Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, tem caixa organizadora 11 litros com trava por apenas 10 reais, só 10 reais, mas tem também balde, baldes plásticos, qualquer balde você escolhe na loja e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais, mas tem muito mais, porque na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais, só 10 reais, na Legítima Super 10 tem brinquedos, tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem potes plásticos e muito, mas muito mais, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, A Legítima Super 10 é um mundo de opções pra você, vem pra Legítima Super 10, na Dr. João Cunim, número 125, bem no centro de Joinville, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto com preço único de 10 reais. Legítima Super 10